E o governo vai convidar 7 mil militares da reserva para reforçar o atendimento nos postos do INSS e reduzir a fila de 1 milhão e 300 mil processos que hoje estão parados. As medidas anunciadas vão fazer parte de um decreto que deverá ser publicado nos próximos dias. Alguns procedimentos serão simplificados, como a dispensa de autenticação de documentos. A transferência de funcionários do INSS para outros órgãos será restrita e haverá esforço concentrado nas perícias de funcionários da Previdência para que retornem logo ao trabalho. Além disso, 7 mil militares da reserva serão contratados para reforçar o atendimento nos postos do INSS. A ideia é que esses militares possam ingressar no atendimento, nos postos de atendimento, para permitir que os profissionais, que os funcionários do INSS nos ajudem na análise dos documentos, dos processos e agilizem essa análise. Com essas ações que nós estamos propondo, a nossa expectativa é que ao longo do mês de março, quando elas começaram a ser implementadas na sua integralidade, porque após a publicação do decreto, há um chamamento público, há uma seleção, há um treinamento. Então imaginamos que no mês de março, abril, isso começa para valer. Seis meses depois, a gente espera que esse índice de 67 mil aumente para alguma coisa como 150, 170 mil processos de saldo, de diminuição do nosso estoque.